Eu é quer dizer saudade Eu é quer dizer loucura Eu é quer dizer amor Eu é quer dizer ternura Eu é quer dizer à festa Eu é quer dizer amor Eu é quer dizer sorriso Eu é não quer dizer dor Por isso eu vivo sempre Eu é e todos me entendem Assim como se vê Eu é amor Eu é paixão Eu é amor Dá-me o teu coração Eu é amor Eu é paixão Eu é amor Dá-me o teu coração Eu é quer dizer saudade Eu é quer dizer loucura Eu é quer dizer amor Eu é quer dizer ternura Eu é quer dizer à festa Eu é quer dizer amor Eu é quer dizer sorriso Eu é não quer dizer dor Por isso eu vivo sempre Por isso eu vivo sempre Ai o é E todos me entendem Assim como se vê Ai o é amor Ai o é paixão Ai o é amor Dá-me o teu coração Ai o é amor Ai o é paixão Ai o é amor Dá-me o teu coração Ai uê amor, ai uê paixão Ai uê amor, dá-me o teu coração Ai uê amor, ai uê paixão Ai uê amor, dá-me o teu coração Ai uê amor, ai uê paixão Ai uê amor, dá-me o teu coração Ai uê amor, ai uê paixão Ai uê amor, dá-me o teu coração